Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Acabei de chegar da rua, tô em bicas, tá muito quente, apesar que hoje ainda tá mais fresquinho que outros dias, né? E como esses dias aqui eu não tenho saído, não gravei vídeo aí, quer dizer, eu tinha um vídeo gravado de receita pra quinta-feira, mas eu não consegui editar ele, eu fiquei esperando umas coisinhas que eu comprei aqui na internet e tudo, então acabei que não saí pra caminhar e também não gravei vídeo. Então eu fiz uma comprinha agora no supermercado, falei que eu vou fazer um videozinho de compra e preço pra mostrar pra eles e também agora vai ter mais vídeos de receita porque eu não tenho saído muito, mas tô programando aí fazer uma ida até guarda também que eu quero comprar um tênis novo pra mim lá, apesar que esse tênis aí que eu comprei lá no Brasil que é um coloche, é bem confortável, mas eu quero, ó, eu enrolo tudo, misturo os assuntos, né? Então, gente, aí eu quero ir lá em guarda comprar esse outro tênis, né? Apesar que esse coloche, eu saí com ele hoje, ele é bem confortável também. Mas se eu quiser fazer o caminho, tem que ser um tênis específico aí pra caminhada, às vezes em pedregulha, às vezes em asfalto, às vezes subida, então tem que ser um tênis específico, bem confortável mesmo e com um solado mais grosso. Então tô pensando em ir até guarda, aí eu fecho o seu que eu gravo pra vocês lá, tá? Mas então, por enquanto, vou fazer os vídeos de receitinhas aqui, é porque aqui em Belmonte, acabei que já fui em vários locais aqui com vocês e não tem muito mais local pra ir. Eu vou ver se essa semana eu vou dar um pulo até as ruínas romanas lá da Fórnia, né? Pra ver se eu gravo pra vocês lá. E enquanto isso, vamos ver, fazer o vídeo de compras e comida, tá legal? Bom, então vamos lá que eu vou mostrar o que eu comprei hoje e os preços das coisas. Eu tenho feito bastante receitinhas, sabe? Novas e acabei não filmando também, acabei fazendo e comendo sem filmar pra vocês. Não sei se vocês gostam, se vocês querem mais vídeo de receitinha, mas essa semana aqui é o que vai ter, tá? Bom, assiste quem quer daí, né? Então, essa semana que eu fiz uma carne com molho madeira, ficou bem gostosa, tá? Inclusive, eu tinha ido lá agora pra comprar carne pra estufar, porque é o nome da carne que a gente faz carne de panela, que é aquelas carnes bem maciazinhas, que eu vi umas receitas que eu quero fazer. Só que a fila tava tão grande, acabei comprando tudo isso daqui e a carne que eu fui pra buscar, acabei não comprando. Bom, então vamos ver todas as coisas que eu comprei e o preço de cada uma. Então, olha, o total desta comprinha aqui, inclusive o salmão está dentro do freezer pra não descongelar, depois eu pego pra mostrar, tá? Deixa eu ver se dá foco aqui. Olha, 39,73 o total da compra. Então, vamos ver agora, ó. O vinho leve, que eu já comprei esse vinho aqui, eu uso ele tanto pra cozinhar como também pra beber, né? Então, comprei esse vinho leve aqui, ele custou 1,86€. Depois, esse é o laria que eu não conheço, é um vinho alentejano, eu paguei, é tinto esse daqui, também comprei pra fazer o molho madeira, porque na verdade o molho madeira é feito com o vinho do porto. Mas como eu não tomo muito vinho do porto, é muito doce pro meu gosto e muito forte também, é só um cálicezinho que toma. Então, acabei não comprando o vinho do porto e fiz com o vinho tinto também, mas ficou gostoso também o molho, sabe? Então, comprei o vinho tinto também pra fazer outro molho madeira. Esse vinho aí eu paguei 1,79€. Comprei duas cabeças de alho, duas cabeças de alho, paguei 76 cêntimos. Cebolas, essas aqui roxinhas, eu paguei 16 cêntimos, duas cebolas também, tá? Que eu quero fazer umas receitas também que vão cebola roxa. Depois, a cebola normal, eu paguei também duas cabeças de cebola, paguei 24 cêntimos, tá? Depois, papo seco é esse pão aqui, ó. Esse pão aqui eu comprei, papo seco é que nem nosso... É quase como o pão francês aí do Brasil, né? Não é totalmente igual, mas ele é gostosinho também. Mas ele é mais leve do que o nosso pão francês. Bom, então, os papos secos eu paguei 85 cêntimos por cinco pães, que eu vou fazer tanto uma rabanada salgada, que eu quero experimentar fazer aqui na Air Fryer, como também umas migas, que eu vi também receita de migas, também vai pão. Então, eu comprei pra fazer essas duas receitas aqui, esse pão, porque eu não sou acostumada muito a comer pão, sabe? Depois, o pepino, eu paguei 24 cêntimos, esse pepinão aqui, que eu gosto bastante de salada de pepino, pera, abacate... Ah, abacate, esses dois abacatinhos. Eu queria abacate normal, sabe? Daqueles igual o nosso, verde, mas não tinha. Então, eu comprei esses dois abacatinhos pequenos aqui pra fazer uma vitamina de abacate, que eu gosto bastante, geladinha, adoro, gente, vitamina de abacate. Então, eu comprei o abacate e paguei... Aqui chama pera abacate, ó. 1,26 euros, esses dois abacatinhos aqui. Depois, uma berinjela que eu quero fazer empanada. Eu já fiz, mas não gravei pra vocês, tá? Então, eu vou fazer de novo essa berinjela empanada na Air Fryer, que ficou muito gostosa. Ela ficou super saudável, porque não vai muito óleo, não é frita, né? Então, ficou bem gostosa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, então, essa berinjela no Air Fryer. Vou fazer depois. A berinjela eu paguei 62 cêntimos. Um espaguete, na verdade, eu queria um espaguete preto, sabe? Pra fazer uma receita que eu vi também aqui com mariscos, mas não tinha nesse supermercado aqui. Como eu não queria comprar no Continente, porque eu já queria fazer já, eu peguei espaguete normal mesmo, que eu sempre compro. 49 cêntimos esse pacotinho de espaguete aqui. Na verdade, eu como muito pouco macarrão também, sabe? Agora, né? Porque teve uma época aí que eu fazia macarronada quase todo dia. Bom, feijão branco, gente, eu queria comprar, porque eu quero fazer uma feijoada de chocos. Feijoada de chocos. Então, vai esse feijão branco aqui. Vou ver se eu faço e gravo pra vocês. Nunca fiz, vou ver se fica gostoso, tá? Eu paguei esse vidro aqui, 55 cêntimos ao feijão branco. Depois, amêndoa, que eu como bastante amêndoa também, sempre compro. Amêndoa 2,18, esse pacotinho de amêndoa aqui. Depois, o sal, que eu uso esse sal aqui, que ele já é assim, né? É só virar. Apesar de eu querer o pacote de sal, mas aqui só tem pacote de sal grosso. Não tem aquele sal fino, como a gente usa, né? Então, sal fino, só sal de mesa, assim. E eu queria uma flor de sal, mas a flor de sal tava muito cara, então eu comprei esse aqui normal mesmo. Então, o sal de mesa, eu paguei 21 cêntimos, esse sal aqui. Vamos ver o que mais. O lombo de salmão, já vou pegar pra vocês, foram dois lombos de salmão, 4,27 euros, os dois. Bom, daí, banana, gente, essas bananas aqui eu paguei 1,09 cêntimos. Peguei ela meio verde, porque tem muita coisa que eu comprei, então, pra não apodrecer, né? Depois, uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos, 2,58 os ovos. O leite, o leite sem lactose, que eu uso, 0,98 cêntimos. Aí, eu comprei esse, mais um queijo ralado, eu ainda tenho um, mas eu comprei aquele polvilho azedo pra fazer pão de queijo, então, comprei mais um. Paguei esse queijo aqui, vamos ver, queijo ralado, 1,59 euro. Esse abacaxi enorme aqui, também quero fazer uma receita que eu vi com molho de abacaxi, 3,11 euros. Uma caixinha de potas, que eu quero fazer com os outros mariscos que eu tenho aqui, é potas ou potas, não sei. 1,42 euros, que acho que são tentáculos de polvo, né? Gengibre moído, também pra fazer receitas. Gengibre moído, gengibre moído, 99 cêntimos. Esse pacotinho de gengibre aqui, caldo de peixe e caldo de carne, pra fazer os molhos de receitas, né? Os caldos de receitas, foi 0,42 cêntimos cada caldo. Polpa de tomate, duas, 1,18 euro, 59 cêntimos cada uma da polpa. 59 cêntimos de polpa, ficou, então, 1,40, 1,18 as duas. Açúcar, pra fazer umas receitinhas doces, 69 cêntimos. Leite de coco, também, que eu uso bastante pra fazer minhas receitas aí de camarão, essas coisas que eu gosto. Leite de coco, 1,29 euro. Natas, também, que às vezes eu uso. Eu tinha uma aqui, mas já comprei outra. Então, foi... As natas foi 0,69 cêntimos. Chocolate crunch, pra dar uma petiscada aqui de vez em quando, né? Um chocolatinho. 1,99 euro. Mentos, 0,65 cêntimos cada mentos. E a tangerina, também, que eu comprei. 2,54. Deixa eu ver quanto que foi de tangerina. Foi quase um quilo de tangerina, então, 2,54. Vou pegar o salmão pra mostrar pra vocês. É um salmão congelado. Então, esses dois lombos de salmão aqui, ficou 4,27 os dois. Eu queria salmão in natura, né? O salmão fresco, mas não tinha. Lá tem poucos peixes, assim, frescos pra gente comprar. Então, eu acabo comprando tudo congelado. Mesmo porque eu tenho um pouco de medo de comprar peixe e marisco, essas coisas meio fresco. Porque eu não conheço muito bem. Então, eu acabo tendo medo de comprar. E não tá bom, né? Já tá uma coisa mais podre. Bom, então, é isso, gente. Essa é a comprinha de hoje. Hoje, o total dela ficou em 39,73 euros. Falem aqui pra mim se vocês gostaram, se não gostaram. E quanto que vocês acharam que foi um preço bom, tá? Bom, meus amores. Então, o vídeo de hoje foi esse. Um videozinho rápido aqui de comprinhas que eu fiz com os preços. Deixa o comentário aqui abaixo se você gostou. Se você achou barato ou caro. Agora, eu vou almoçar, que já são meio-dia aqui. Eu vou começar a fazer um almoço pra mim. Algumas coisinhas que já estão prontas aqui. Não vou nem gravar nada. Mas depois, na hora que eu for fazer as receitinhas aqui. Algumas que eu já fiz e já provei. Outras que eu ainda tô experimentando. Vou gravando pra mostrar pra vocês, tá? E a hora que eu sair, faço vídeos lá fora também. Bom, gente. Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau!